Legendas preparadas por voluntários da Pílula do Pílula. Acesse nosso site www.pílulas.com.br Acesse nosso site www.pílulas.com.br Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho nessa sexta-feira, gente. Dia 31 de agosto, que bom, não é? Graças a Deus, mais uma sexta. Como sempre, muita luz e paz, é o que eu desejo. Acho que esses passarinhos que estão gravando a pílula comigo também. Nós te desejamos muita... Dá para escutar? Não, não sei se o som está pegando aqui. Mas muita luz e paz para você, para a sua família, com certeza para o seu coração. Gente, para quem está chegando agora e ainda não nos conhece, eu sou o Ricardo Mello, do Instituto Namastê. E nós preparamos com muito amor, mas com muito amor mesmo e muito carinho, esse material das nossas amadas pílulas para todos vocês. E hoje eu tenho aqui uma questão para a gente abordar, até repercutindo a resposta de ontem à noite da pílula noturna. Lembrando, hein? Todo dia, segunda a sexta, claro, tem pílula noturna. E ontem nós falamos sobre a questão da eutanásia ligada aos animais. E não tem jeito, né? A eutanásia é um tema que instiga muita dúvida, seja em humanos, seja em animais, é sempre um tema que nos coloca em conflitos éticos, né? No nosso cotidiano. E não importa, gente, em todas as partes do mundo, muitos debates ainda são feitos a esse respeito. A versão da ciência, a versão espiritual, e eu não trouxe isso ainda, né? De maneira clara e pública, dentro da nossa visão também, né? Ligado aqui à pílula do evangelho. Bem, eu vou começar da conclusão e vou apresentar argumentos para basear essa conclusão. Pode ser? A eutanásia deve ser feita, tanto em humanos quanto animais, com a visão espiritual? A visão espiritual é clara. A eutanásia não deve ser feita em caráter algum, jamais, em hipótese nenhuma, não importa qual seja a circunstância, quando se trata de um ser humano. Nós vamos entender por quê. E no caso dos animais? Bem, não existe uma posição oficial, entende? Que se diga do mundo espiritual que a eutanásia deva ou não ser feita aos animais, até porque esse é um assunto recente, abordado recentemente devido à importância dos animais na nossa vida social, mas todas as colocações recentes dos amigos espirituais, inclusive o bom senso, assim como nós explicamos ontem, nos dão nota clara que a eutanásia deve ser evitada ao máximo possível e, na medida do possível, também não ser realizada com os animais, salvo em casos muito específicos. Vamos entender um pouco melhor o que é eutanásia, para quem não está familiarizado com o termo. Uma eutanásia é você gerar, abre aspas, uma morte amigável. A eutanásia é um ser humano está sofrendo muito, o animal está sofrendo muito e você quer abreviar a dor desse ser humano ou desse animal. E aí, através de medicamentos, a morte é induzida. Normalmente é dado medicamento, tanto para o humano quanto para o animal, que ele dorme de maneira profunda, em que não há a consciência. E depois, mais algumas injeções que vão gerando, uma parada cardíaca e, consequentemente, na sequência, toda a estrutura fisiológica vai parando de funcionar até que a morte física acontece. No caso dos seres humanos, é muito fácil entender porque a eutanásia é proibida espiritualmente. Só Deus que nos deu a vida e só Deus tem o direito de tirar essa existência. Na realidade, é só metáfora, porque Deus não tira a vida de ninguém. A quantidade de fluido vital que a gente traz quando a gente reencarna, meus amigos, ela se esgota quando tem que se esgotar, salvo em alguns casos raríssimos, quando a gente tem uma encarnação estendida, quando o mundo espiritual superior assim entende. A gente brinca, né? Se estendeu a encarnação, como aconteceu com o Chico algumas vezes, como está acontecendo agora com o Divaldo, só para falar de casos mais conhecidos. ou salvo, infelizmente, a tragédia que é o suicídio, que é quando alguém abrevia sua existência, mesmo tendo muito fluido vital e, infelizmente, por isso, acaba pagando um preço muito alto também, quando chega no mundo espiritual. Todos os casos de desencarnes vão acontecer quando eles têm que acontecer. Por isso, a gente assiste situações nos hospitais, e eu faço visita em hospitais há anos, e vejo como isso é muito evidente. Muitas vezes, você vê um paciente e você fala assim, esse paciente não vai durar uma semana, é assim que o pessoal fala em alguns CTIs. Esse paciente não dura uma semana. Ele não só dura uma semana, como dura um mês, dois meses, três meses, e sai. E vai ter uma vida normal. E muitos pacientes que entram e todo mundo tem a certeza, não, ele vai sair, com certeza, daqui a dois, três dias, já está no quarto, depois está em casa, e, de repente, tem uma complicação, surpreende todo mundo e desencarta. Por quê? Porque nada acontece por acaso. Então, às vezes, a gente acha que está fazendo um favor para o Espírito e não está. No livro Obreiros de Vida Eterna, leiam esse livro maravilhoso, psicografado por Chico, com essa obra incrível de André Luiz. No livro Obreiros de Vida Eterna, tem a descrição do que acontece com o perispírito de alguém que está sofrendo eutanásia, mesmo que a pessoa que cria eutanásia tenha boas intenções. É uma situação muito complicada, é um sofrimento, é uma brutalidade perispiritual, porque o corpo, ele está sendo, né, o Espírito arrancado a força do corpo antes da hora. Não faz sentido. É claro que é uma violência, então, não faz bem. Definitivamente, a gente acha que está fazendo bem, às vezes, aqueles minutos ou dias ou anos que aquele Espírito fique, mesmo no sofrimento físico, meus amigos, na Terra, pode ser determinante para que haja uma evolução do seu ser, ainda que ele não fale, ainda que ele não consiga se comunicar claramente. A gente não sabe os mecanismos intrincados da lei divina que fez com que aquela pessoa passasse por aquela experiência, então, ame. Eu sei que é difícil ter que cuidar de alguém que está com dor, às vezes é caro, mas ame, no limite das suas forças, como falava a Madre Teresa, mas ame. Não desista das pessoas que Deus te confiou. Você pode ter certeza que o futuro vai te agradecer e que a sua consciência vai ficar em paz. Não vai te faltar recursos emocionais, espirituais, se você tiver o Evangelho do teu lado, para ajudar a cuidar de você e das pessoas que você ama. No caso dos animais, gente, é um pouquinho diferente. Por quê? Embora o animal não tenha consciência como nós temos, ele não tem razão, ele tem um instinto inteligente que se individualiza. O que isso quer dizer? À medida que ele vai, principalmente, convivendo com os seres humanos, ele vai desenvolvendo sensibilidade, percepções, memória, características típicas que um ser humano tem, porque o animal está evoluindo e um dia ele vai, sim, reencarnar como um ser humano. Isso é uma verdade inequívoca, inquestionável para quem estuda o espiritismo, para quem o aceita, porque tudo na vida evolui. E seria um absurdo a gente acreditar que Deus criou um ser para ser, abre aspas, inferior para toda a eternidade. Não, pelo contrário, Allan Kardec começou a desenvolver a evolução desse conceito no lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, mas na edição da Revista Espírita de 1865, ele fala categoricamente sobre o nosso destino e o dos animais, que é o mesmo, que é chegar à angelitude. Então, a dor que o animalzinho passa é a dor evolução. Então, essa dor física para ele, que nos dói muito, eu amo os animais e me dói muito, mesmo sabendo disso tudo, porque a gente não fica insensível, né? Mesmo o veterinário que está acostumado a cuidar, ele também sofre muitas vezes com algumas dores dos animaizinhos. Mas essa dor para ele, se não foi ele naturalmente que deu causa, porque ele não tem karma, está ajudando ele a evoluir. Isso quer dizer que a gente não pode abreviar a dor? Claro que pode, com analgésico, com terapias, de todas as formas, mas evitar ao máximo a eutanásia, no último instante evitar ao máximo, principalmente se você tiver condições de cuidar, se tiver condições financeiras de tratar, se é uma opção. Porque esse animalzinho, imagina, teve do teu lado a vida toda. Agora que ele está precisando de você, você vai virar as costas para ele? Agora, a bem da verdade, o nosso papel aqui é informar corretamente. Existe, sim, uma posição de exceção nesse caso. Foi o que eu afirmei no início, né? Inclusive, com alguns companheiros sérios que refletem, mas em casos muito específicos. O animalzinho, por exemplo, sofreu um acidente gravíssimo na estrada, ele está todo quebradinho, entende? É uma doença gravíssima, em que pode, inclusive, colocar em risco a família, como acontecia antigamente com a questão de leishmaniose, em casos mais graves. Um caso em que, clinicamente, é inevitável a morte, que algumas pessoas praticavam a eutanásia. Pessoalmente, eu faço parte do grupo daqueles que pensam da seguinte forma. Se o avô ou a avó estão doentes e você não pode dar o remédio, o que você vai fazer? Você vai esperar a morte deles, né? Por que com os animais seria diferente? Você não mata seu avô e sua avó, né? Então, você vai matar o animal? Você tem pessoas sofrendo na sua casa, com um monte de dificuldades, ou mesmo no hospital. Você não pede para o médico, vai lá e mata meu parente. É difícil, você tem que visitar, dá trabalho, dá. Mas a gente vai fazer isso com o animalzinho? Então, depende muito da relação, da consciência de cada um e da disponibilidade de cada um, né? Então, nenhum de nós tem o direito de julgar quem quer que seja, mas essa é a nossa posição oficial. Eu me alinho a Allan Kardec, me alinho a muitos veterinários espíritas, que são muito reflexivos e sérios e responsáveis quanto a esse assunto. Embora eu reconheço claramente, meus amigos, não se trata de um tema fácil, principalmente na questão dos animais. Porque em relação a seres humanos, eutanásia jamais, e na minha opinião, mesmo em animais também não. Tá bom? Que Deus te abençoe e te ilumine. Muita luz e muita paz, sempre. E fique sempre à vontade em opinar, mandar suas sugestões. Você sabe que a gente está totalmente aberto aqui a estar em contato com vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, luz e paz. A gente está divulgando agora, a gente, uma nova série de estudos com o Evangelho. E nós começamos uma live segunda-feira à noite falando sobre como vencer as nossas maiores tentações. Estou compartilhando com vocês. O nosso vídeo está no Instituto Namastê, o canal do Instituto Namastê, e está seguindo junto com a pílula do Evangelho agora. Espero que você goste. Fiquem com Deus e até breve, até muito, muito breve. Tchau, tchau, tchau.